Dá um berro Jonas Engole o mic Dá um grito Mas se eu deixar assim, aí eu vou jogar o Usa Aí Aí eu chego lá Ei, cara, você tá falando Essas inspiração aí Nossa, ele também Meu Deus Foi isso, velho É, eu vi só o botão É que eu quero assistir Kayan Se perseguindo, maluco Mano... Eu errei ele por milímetros, mano Ia ser muito bonito na câmera de Kayan, maluco Sendo lutado pra Jesus Ali Era tu também Claro que era Eu quase peguei ele, mano Três, esse cara ele tem terceiro Kayan tá... Kayan tá em quarto ou tá em...? Não é... Essa aí é por tempo só Kayan Não é... É, sim Vou no punho e o susto É, isso aqui eu já tô ligado É, isso aqui eu já tô ligado Tá Oi O... 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 Ozinho do Rian Três, cinquenta JT maluco não segue Você é o principal deles Larados conhece o rosto Conhece o rosto Não Não conhece? Não Não Não, não MD Morre Você conhece o rô MD? Hã? Você conhece o rô MD? Rô? Vou dar ela no meu cu Vem aqui comer O que é? O que é? Não... Aqui todo mundo... Todo mundo é... É todo mundo Super hétero Ah, sim Menos o crono Faz o seguinte Faz o seguinte Ih, o cara quer arrumar problema comigo Toca o tema do Vale a Pena ali de novo aí Não, você quer arrumar problema com um partido Nunca Nossa, o cara tem... Graçado Obrigado, menino Obrigado, menino Na moral, tô muito feliz De nada Nossa, mano, meu mic tava desligado, velho E aí Agora zerou o combustível Uh, porra! Nossa senhora, velho Vai tomar no cu Ah Porra! Vamos, caralho! Só saí, pede Ah, filmai rapaziada Porra, caralho! Uuuuh É... é mano Drory Racing No Podio Porra, pedeu Eu quesquei um podio Make quite o lugar Vai tomar no cu Caralho, velho, nossa senhora Acabou, né? Acabou com isso aí Nossa, não Meus olhos estão doendo demais, mano Caralho, não, merece almoço, eu acho Parabéns